Ate Nostra Vies em Seriz Santificado No momento Não, não Não, 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 não Muitas a que só vamos? A que só vamos? A que só vamos? O que você sente? E aí, e aí... que já ta assistindo com a comida? E aí tem a não? Quem está aqui? Quem está ali? A que se faz seguir em casa? Para a que a gente... A que você quiser... Eu farei aqui, filho da cidade Eu não vou embora. Eu não sou uma pessoa. Eu eu não tenho que ir embora. Não é que apareça, não é? Não é que a gente chegeu Não é que a gente chegueu Mas não é que você vai sair Vamos pegar o carro Boa noite O que você quer? Eu quero o carro Coisa do carro Eu quero que a gente tenha Ta até que não Olha, olha, olha Tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado